Hoje pela manhã, a gente recebeu aqui na Rede Massa a visita do ex-presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues. Foi o primeiro presidente no Brasil, num clube brasileiro, que implantou o modelo SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. E eu vou colocar aqui, no Show de Bola, só um trechinho da minha conversa com ele a respeito da SAF. Ouça o que ele disse. Eu acho legal, primeiro, o que você está colocando, porque assim, quando a gente fez, todo mundo tem medo do novo, né? Ficava, pô, mas será? Se a pessoa que chegar não tiver identidade, não for investir no clube? Só que cada um vai ter um modelo. O problema não é ser SAF ou ser associação. Você tem associações muito bem geridas e vocês também têm um exemplo aqui com o Atlético Paranaense, né? Que ainda não fez a SAF e pretende, mas tem um modelo de negócio muito bem feito. Então, eu acho que, no caso do Cruzeiro, o Cruzeiro virou um case para o Brasil, porque o torcedor passou a ver que não adianta só ganhar, né? Porque o Cruzeiro ganha dois títulos de Copa do Brasil, 17 e 18, e é rebaixado em 19. O Ronaldo foi importantíssimo para participar dessa transição depois. E hoje tem um novo dono, que é um empresário apaixonado pelo Cruzeiro, que tem muito dinheiro, fruto do seu trabalho. Eu acho que nós estamos com grandes expectativas aí para evoluir e melhorar cada vez mais. A entrevista completa, a gente está subindo para o YouTube do Show de Bola.